No mundo cada vez mais digitalizado, é possível comprar quase tudo através de um simples clique. As vantagens do online são ilegáveis e respondem a necessidades imediatas de uma sociedade cada vez mais exigente. A revolução tecnológica é uma realidade e por isso importa saber qual o futuro do retalho. Será este o princípio do fim das lojas físicas ou será a tecnologia uma oportunidade para o renascimento do comércio de moda? O retalho como é hoje, ou o retalho antigo, vai provavelmente desaparecer. Mas o que vai acontecer é que há uma nova vida para um novo modelo de retalho. Eu tenho a certeza que vai haver o que se chama o Omnichart, uma mistura do online e do offline. O online vai ser tudo o que vemos nos sites, como a Farfetch, mas a loja vai ser um lugar onde as pessoas vão se encontrar, um lugar social. O comportamento dos consumidores está a mudar e uma nova lógica de consumo ameaça marcas que operam exclusivamente no retalho tradicional. Para Celina Pekassis, as lojas físicas serão muito mais do que um mero local de venda. As pessoas vão passar cada vez mais tempo em frente do computador sozinhas, mas há sempre um momento em que as pessoas querem juntar-se a outros. Comprar moda, comprar acessórios, comprar cosmética é uma experiência social, é uma coisa de grupo. Particularmente as mulheres gostam de fazer isso com amigas, com as irmãs, com a mãe, com a filha. Cada vez mais vamos ter que criar estes encontros físicos nas lojas para ter uma experiência social. Mas se estou a falar de social verdadeira e não social de social media. O futuro do retalho está a deixar de ser transacional para se tornar relacional. A loja física será cada vez mais um local que promove encontros e experiências. As lojas do futuro primeiro vão ser em muitos mais lugares que são no high street. Por exemplo, há uma empresa americana que se chama WeWork. Em alguns dos pisos vai haver lojas. Em algum dos pisos o que as pessoas fazem? Encomendam online e vão ter os produtos a chegar. Ao mesmo tempo podem ir lá experimentar coisas ou ter uma série limitada durante algum tempo. Então vai ser cada vez mais nos lugares onde é que as pessoas estão. Pode ser no escritório, pode ser na estação de comboio. Vai ser muito mais diverso. Realidade virtual, inteligência artificial e realidade aumentada. Já são muitas as empresas que se dedicam a tornar as lojas cada vez mais eficientes. É o caso da Sensei, uma startup portuguesa que consegue, através de visão por computador, avaliar padrões de consumo. Isto funciona utilizando setores visuais dentro das lojas, por exemplo, as câmaras de vigilância, para permitir analisar aquilo que se passa na loja, aquilo que está em prateleiro ou não, com recurso àquilo que é imagem e o vídeo daquilo que está a acontecer. É, no fundo, uma tecnologia que faz parte daquilo que se chama hoje em dia inteligência artificial, que é a visão por computador. Permite exatamente analisar aquilo que está numa imagem e processá-la e compreender, extraindo conhecimento e dados sobre essa mesma imagem. Uma tecnologia habitualmente usada em áreas como a robótica ou carros autónomos, que é agora aplicada no retalho. A informação é confidencial e anónima e permite otimizar recursos. As marcas estão hoje em dia a posicionar-se de forma a poder, exatamente, criar uma experiência o mais seamless, sem ficção, mais agradável para o cliente quando chega à loja e proporcionar-lhe exatamente essa flexibilidade, permitindo-lhes, por exemplo, ter soluções de pagamento mais interessantes, por exemplo, as compras chegarem a casa. Há uma série de coisas que têm estado a ser trabalhadas. As redes sociais desempenham também um importante papel no retalho de moda, onde as revistas são substituídas por influenciadores que atingem de forma rápida e eficiente milhares de consumidores. A tecnologia está a transformar a natureza das compras e a digitalização está na ordem do dia, com implicações, é certo, mas também com muitas possibilidades.